Pá, 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 pá Fala, Grisado Fredigno, tudo bem com vocês? Eu sou o Beio Silva e hoje eu vim falar aqui de um dos filmes mais aclamados de 2020 A Voz Suprema do Blues Antes de mais nada, você pode se inscrever no nosso canal Ficar uma instantinha para receber novas notificações e também curtir aqui o vídeo A Voz Suprema do Blues é uma adaptação da peça teatral com o mesmo nome E conta a história de Ma Rain, uma das mulheres mais importantes da história da música Dirigido por George C. Wolfe, o filme conta com a Viola Davis como protagonista E também tem Chadwick Boseman no elenco A gente vê aqui a jornada da Ma Rain e da sua banda Além de todos os conflitos internos que eles têm por conta de fama, ego e poder O filme tem uma estrutura bastante diferente Já que ele tem essa proposta de ser uma encenação teatral Dentro da sétima arte do cinema Muito parecido com Fences ou O Limite Entre Nós Que também contou com a Viola Davis do elenco O filme tem como roteiro, uma característica principal do roteiro Aqueles blocos grandes de texto e muitos monólogos A direção aqui é ok, não é nada demais Até porque são poucos cenários e também mais um filme de atuação de verdade O que conta muito aqui são os atores que estão muito bem realmente Começando então pela protagonista e talvez a maior estrela aqui do elenco Viola Davis que está mais uma vez em pecado A personagem dela é extremamente difícil da gente se apençoar Por conta de uma característica muito importante Ela é extremamente arrogante e tem atitudes de uma tirana de verdade Ela vive xingando todo mundo, tem que ser do jeito dela E se não for ela simplesmente dá as costas e vai embora Ela tem uma característica muito forte de ser muito brigona E ser mandona o tempo inteiro Então a Viola ela consegue mostrar isso com muita força De atuação, fisicalidade, presença ali nas cenas E também contar ali com toda a qualidade vocal também Para as canções que são bem interessantes e muito boas mesmo O filme ele tem ali como a música O ponto principal ali de tudo que o cerca Por conta do talento de cada um E a gente entende o porquê dela ser assim Já que tem muita questão do racismo Mesmo dessa estrutura Já que ela entende que o povo negro É que traz fama e dinheiro, entre astros, para todo mundo ali Só que também ao mesmo tempo ela precisa dos brancos Para poder crescer ainda mais Então ela usa meio eles que de capacho Meio que uma questão de vingança Já que uma das frases icônicas é que Os brancos me usam para ganhar dinheiro E eu uso eles da forma que eu quiser Porque eles sabem que eu sou especial Então é muito aquilo Não é bem isso que ela diz Mas é uma adaptação aqui Uma adaptação bem silva de qualidade Mas assim, basicamente Esse ponto muito importante Como ela é a vó suprema do Luz Fazendo aí uma menção ao nome do filme Eles estão muito presos a ela Então a gente vê que o comportamento Extremamente difícil da Maraine Faça com que todo mundo Meio que esteja de mãos atadas Já que ela tem um talento bruto muito forte E a banda não pode fazer nada a respeito Porque tem que seguir os caprichos Eles servir os caprichos dela Porque sabe que ela que vai catapultar eles Para o futuro Para um sucesso mais estrondoso também E a própria produtora Que fica muito refém dela Já que ela é a que mais vende discos O outro destaque Não poderia deixar de ser também É o Chadwick Boseman Com seu personagem Univy Ele é meio que Ali o contraponto da Mar Ele é o cara que é meio que Um insubordinado da equipe Ele tem muita raiva Muito ódio de tudo E a gente entende muito bem o porquê também Fica muito elucidado no texto E a atuação do Boseman realmente está muito incrível aqui Ele usa um sotaque esquisito Assim, meio que do interior Nos Estados Unidos Até a voz dele fica um pouco mais aguda Do que normal E o ator entrega muito bem O que é proposto ali para ele Entretanto, todavia, porém O roteiro também entrega Uma artificialidade muito forte E o personagem do Boseman É quem é responsável Por essa artificialidade do roteiro Já que ele tem dois monólogos Que são extremamente desencaixados Ali da estrutura da trama Em certo momento A banda está conversando Sobre algumas coisas Está tirando o sarro dele Principalmente como ele age Em relação aos brancos E daí Entra de supetão Um diálogo Um monólogo muito Fora Assim, muito fora de tom Que por mais que seja muito bom Interessante mesmo De ouvir aquilo Entra de uma forma tão artificial Que a gente não consegue entender Por que esse diálogo está Naquele momento específico Ele poderia até ser feito Em uma outra proposta Daqui a pouco em outras cenas Mas ele entra muito Deslocado ali Desencaixado E não me convenceu muito bem Isso acontece também no final A gente tem um diálogo também ali Do segundo, terceiro ato também Que é bastante desencaixado Eu acho que talvez seja aí Junto com a direção que é Mais ou menos Que é mediana Sejam os dois problemas maiores Do filme aqui O Bolsuman certamente Vai ser indicado Como o melhor ator coadjuvante Já que ele tem aí realmente Uma presença muito interessante De tela Boas falas E também ali Por mais que tenha Essas duas falas específicas Que eu já comentei aqui O Bolsuman está muito bem E eu acredito que ele Deva receber aí Um Oscar póstumo Nesse ano Tão conturbado aí Que a gente teve Como terceiro destaque A gente tem também O Comand Domingo Que é o Cutler Ele é o cara que serve ali Para mediar Todos os egos Ele é um dos caras Bem importantes da banda A atuação dele É bastante interessante Dentro da proposta do filme Ele é um cara Que tem o respeito da má Eles têm quase que Um laço de amizade Já que ela tem Essa questão assim De distanciamento Entre ela Que é a deusa E seus subordinados Então Existe um respeito mútuo Entre os dois Só que ele mais Pela questão do medo E ela Por entender Que ele é um bom homem E ele também consegue Apaziguar os egos Do próprio grupo Principalmente do Livy Ele tenta Puxar o Livy Um pouco para baixo Para mostrar para ele Que é amar quem manda Então ele é o cara Que fica ali Nesse momento Ali mais na questão Da conversa Tentando apaziguar tudo E a atuação É bastante interessante Então acho que Dá para dar um destaque também Os demais membros Da banda São interessantes também Eles sabem mais como Uma Uma forma ali De Uma bengala de roteiro Basicamente Principalmente No terceiro ato Eles têm ali Sua Bem claras Ali Seus objetivos E tudo o que eles querem É basicamente Fazer o que a Má manda E ganhar o seu dinheirinho E ir embora Essa é a proposta Dos dois Só que Eles são meio que A voz da experiência Da banda Então é interessante De ver essa troca Que eles têm De como lidar Com as situações E também lidar muito Com a questão Da jovelhidade De toda A rebeldia Do Levi Então eles têm Eles são meio que Esse contraponto Também Eu acho que Os três Outros membros Da banda Fora o Devi E a Má E servem para ser Meio que Esse contraponto Dos dois E tentar Mostrar assim Tipo Para o Devi Fique calma Não é assim que funciona Tu vai entender Quando tu for Da nossa idade E para a Má A gente sabe Que tu é muito difícil E que vai ser complicado De lidar contigo No dia a dia Mas a gente quer O nosso dinheiro E quer ter reconhecimento E sem a Má Eles não conseguiriam isso Então acho que funciona Muito bem Nesses aspectos A Voz Suprema do Blues É um filme Bastante Denso Que mostra muito bem Questões ali Com racismo Poder E ego Então É um filme Bastante Oscar bait Ele tem esse formato Assim um pouco mais Underground Digamos assim Ele não é Para o grande público Então é mais assim Para o cinéfilo mesmo Ainda mais Porque tem Essas questões Esses diálogos Bastante Esses blocões De monólogos E esse formato Um pouco mais teatral Mesmo Nossa nota nota 4 Eu acho que Essas falas Desencaixadas de roteiro E a direção simplista Não funcionam tão bem aqui Mas eu acho que O filme tem atuações Muito fortes E muito incríveis Que fazem com que O filme seja um destaque E certamente vai brigar Nas principais premiações De 2021 E vocês gostaram do filme? Comenta aqui embaixo Siga o Filho de Digno Nas redes sociais Dá uma olhadinha Nosso site Lá tem a crítica completa Em texto E também Se puder Dar uma forcinha Naquela plataforma roxa Que a gente tem Umas lives bem legais Um forte abraço E até a próxima E aí